Vamos lá para o capítulo 125 e aproveitar porque nós estamos com esta versão ampliada, ou anormal, né? Voltamos, voltamos ao nosso horário, já estávamos, né? Mais de cinco minutos que a gente falava ou gravava, agora estamos fazendo um período normal. Bom, os salmos desde os 120, são 15, eles têm uma pegada bem interessante. São os salmos que são chamados de cântico, da romagem, da caminhada, cânticos dos degraus, né? Estão subindo os degraus, estão caminhando para chegarem a Jerusalém. A ideia é de Jericó para Jerusalém, um local assim bastante inusitado, né? 365 metros abaixo do mar, Jericó e 730 metros acima do mar, Jerusalém. Vamos subir para Jerusalém, subir, vamos subir, vamos subir alegremente, vamos cantando. Eles iam cantando essas músicas que então foram compostas com esse objetivo e que estão em nosso horário porque a gente está numa caminhada para Jerusalém também. A gente está numa caminhada para a nova Jerusalém, para o reino de Deus. Estamos aqui só de passagem. Por isso que a Bíblia nos diz assim, não ajuntem tesouros no lugar onde o ladrão rouba e a traça corrói. Ajuntem sim os tesouros onde nada disso acontece. Tesouros no céu. Quais são esses tesouros? Não são boas obras. Desculpe, não são as boas obras. Não é isso que Deus está guardando para dizer, oh, que beleza. Porque quem vai para o reino do céu não é quem merece. As pessoas que vão para lá e eu quero ir, precisam estar lá. Precisam do reino. Eu preciso do reino e você. Eu preciso da graça de Cristo e você. Então, esses salmos são maravilhosos. Vimos aí o 124 e este agora vai apontar para um tema muito interessante. A fé inabalável. A fé de subir a montanha e encontrar ali a presença de Deus. É assim que eles acreditavam. A igreja é diferente do templo. O templo tinha o Shekinah. Tinha os sacrifícios, os ritos, os rituais do santuário. A igreja não. A igreja é um local para a gente pregar a palavra. Para a gente celebrar a semana que passou. Para a gente louvar o nome de Deus. Por isso que o Novo Testamento a chama, com muita propriedade, casa de oração para todos os povos. Casa de oração para todos os povos. Não é um lugar sagrado. É um lugar consagrado. A gente separa aquele lugar para pregar o evangelho. Para pregar o evangelho para as pessoas. É isso. É um lugar espetacular, não é? Então aqui ele diz assim, os que confiam no Senhor. Começa com confiança e termina com paz. Porque o último verso é paz sobre Israel. Shalom. Shalom não é só o paz aí, olha, a ausência de guerra. Shalom é aquele sentimento mais profundo da presença do Senhor. Que embora tudo esteja acontecendo ao redor. Que não me favorece. Que não me favorece de jeito nenhum. Embora tudo isso esteja acontecendo, eu estou em paz no Senhor. Essa paz que é inexplicável. Essa paz que excede qualquer entendimento, diz a palavra de Deus. Bem, os que confiam no Senhor são como o monte Sião. Que não se abala. Firme para sempre. É uma visão que para nós, o monte Sião, qual o monte Sião? Não sei que monte. Era o monte mais importante. Era o monte onde estava o tabernáculo. O monte Sião. Jerusalém. Zion. Este era o monte que não se abalava porque o Senhor estava ali. O Senhor estava ali. E sempre que o povo andou com o Senhor, esse monte foi inabalável. Quando o povo se afastava do Senhor, o monte deixava de ser inabalável. Por quê? Porque o que o fazia inabalável era a presença do Senhor. Não era o poder do povo. É bem interessante isso. Então, todas as vitórias que nós temos, não são nossas, meu querido, minha querida. As vitórias que nós temos são do Senhor. São do Senhor. Estão nas mãos do Senhor. Então, esta paz que excede todo entendimento, ela existe no coração daqueles que confiam no Senhor. Aqueles que sabem que o Senhor é como este monte, que não se abala porque o Senhor está ali. Quando o Senhor, Deus não se afasta dos lugares, o povo se afastou de Deus. Então, Deus disse, está bom, vocês querem esse caminho, podem seguir. Então, vem Babilônia, vem Assírios, vieram tantos outros aí. Vieram os filisteus, né? No tempo de Davi eram os filisteus. E assim por diante. Até que Babilônia os leva e faz aquele monte tremer. Por quê? Porque eles haviam convidado o Senhor para se retirar de lá. A mesma pergunta que foi feita à filha do Billy Graham, nos Estados Unidos, num programa de entrevista. Por quê? Onde estava Deus quando as torres gêmeas caíram no 11 de setembro? Onde estava? E ela disse assim, onde vocês deixaram? Vocês tiraram Deus das escolas? Tiraram Deus daqui, dali, acolá e tal? Tiraram os crucifixos? Tiraram das praças? Tiraram a Deus? Aí agora vocês perguntam onde é que estava Deus? No mesmo lugar que vocês deixaram. No segundo lugar da vida, no terceiro, no quarto, não no primeiro. Porque no primeiro ele dirige. Pode haver sofrimento, claro. Os mártires sofreram e morreram. Mas com certeza absoluta de que acordariam na volta de Jesus e estariam no reino eterno. Então, esse primeiro verso tão lindo, né? Aquilo nos leva a pensar no seguinte. Aquilo que abala você não o subjulgará. Aquilo que lhe deixa abalado não vai subjulgar você. Por quê? Porque o Senhor está no controle. São como um monte de cião que não se abala. Firme para sempre. Aqueles problemas na vida não vão subjulgar a gente. Porque a gente está nas mãos do Senhor. Nós estamos nas mãos do Senhor. Amém por isso? Verso 2, ele diz que nada pode penetrar o círculo protetor de Deus. Nada. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Você não se lembra? E eles sempre falavam essas coisas para o povo se lembrar. Lá do saído do Egito. Como Deus cuidou daquele povo. Mas a gente esquece isso fácil. Passa uma geração, duas, três, a gente não lembra mais nada. Há netos, bisnetos de missionários que não têm nem ligação com a história dessas pessoas que fizeram coisas extraordinárias. Mas aquele que está no Senhor e confia no Senhor, o que é confiar no Senhor? Ele diz assim, agora vamos por esse caminho. E você vai pelo caminho. Você não diz, Senhor, não posso ir por aquele outro caminho? Não, é por aqui que você vai. Você quer chegar no reino, filho? Eu quero. Então é por aqui, não é por ali. Ali não vai chegar no reino. E a gente tem essa mania de entregar as chaves do carro para Jesus dirigir a nossa vida. E a gente vai dizendo assim, não, Senhor, vai mais devagar. Não, não, vai mais depressa. Não, Senhor, não vai por aí, vai por aqui. Ora, assim quando, acho que se você ensinou alguém a dirigir, você já passou por isso, né? Você não tem aquela paciência para isso. Então, tá bom, então dirige você. É o que ele fala. Tá bom, filho, você quer dirigir a sua vida ou quer que eu dirijo a sua vida? Ah, você quer que eu dirija? Então me obedeça. Venha atrás de mim. Coloque suas pegadas nas minhas pegadas. E aí eu vou levar você para o reino. Mas tem que me seguir. Tem que confiar. Isso aqui começa, esse salmo começa com confiança. Os que confiam no Senhor. Não adianta ser por aparência. Ter uma roupa de cristão, a Bíblia grande, ir numa igreja, cantar, dar suas ofertas, seus dízimos, guardar o dia do Senhor, não comer isso, não fazer aquilo, não ir a tal lugar. Mas se não confia no Senhor? É o requisito básico. Se não confia no Senhor, nada disso daí vale. E tem pessoas que acham que fazendo essas coisas estão nas mãos do Senhor. Jamais serão abaladas, não. Só quem confia. Porque o terremoto vem. Vem sim. Estamos vivendo um agora, pandemia. Eu não estou gravando um novo tempo, estou gravando em casa. E você também deve estar em sua casa. Fique em casa. Saiu, coloca a máscara. Não tem jeito. E aí vamos para o verso 3, o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. Quer dizer, o mal não vai vencer o bem. Ponto final. O mal não vai vencer o bem. Ele pode vencer temporariamente uma batalha, guerra ou não. Quando nós cedemos, quando o inimigo das almas coloca as pedras no caminho, você pode até se machucar. Mas eu repito, isso é muito importante. Deus está segurando os quatro ventos, os quatro cantos da terra, os quatro ventos. O mal, ele está segurando. Se não, esses anjos maus que estão espalhados pelo mundo, já teriam feito muita coisa. Muita coisa. E quem, a quem eles conseguem convencer? Os que não confiam no Senhor. Os que querem ouvir outras vozes. Ah, mas isso é muito careta, isso é muito brega. Estudar a Bíblia, isso é brega. Tem outras coisas. Tem os filósofos, né? Então confia nos filósofos. Eles estavam dispostos a dar a vida? Não, não estavam, não. Faz o bem, Senhor, verso 4. Aos bons e aos retos de coração. Atente para o bem. Atente para o bem que Deus fará as coisas. Atente para o bem. Se é uma coisa importante na vida cristã, é ter um coração bondoso. Bondade é uma coisa linda. Bondade é uma coisa linda. O que é ser bom? Ser bom não é fazer o que o outro quer. Ser bom é fazer o que o outro precisa. Ser bom não é ceder aos caprichos de alguém e se humilhar. Não, ser bom é fazer o que o outro precisa. Bondade é uma atitude de Deus, é um fruto de Deus em nosso coração. Então ele diz assim, faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Por quê? Porque eles confiam no Senhor. Então tudo que o Senhor fizer para alguém é o bem. Deus não vai fazer o mal para quem confia nele. Não vai fazer o mal. Não pense nisso. E por último, diz assim, quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, leva-os, levá-los a o Senhor, juntamente com os malfeitores. Quer dizer, existe uma consequência para aqueles que se desviam, que não confiam. Aqui o assunto é confiança. O título que deram a este salmo aqui na minha Bíblia é fé inabalável. Fé inabalável tem que ver com confiança. E você não confia em ninguém que você não conhece. Então o primeiro passo, conheça Deus. Aqui ó, a Bíblia. Conheça Deus pela Bíblia. Conheça Deus pela natureza, pela ciência, coisa maravilhosa. Deus que criou todas essas coisas, as leis da gravidade. Conheça Deus por aí. As flores, os pássaros, os cantos, o mar. Conheça Deus pela palavra e pelo que ele fez. Aí você confia. Aí você se entrega. E segue o mestre. Tinha aquela brincadeira, seguir o mestre? Exatamente. Fazer tudo o que ele fizer. Então vamos lá, vamos fazer tudo. E a última palavra é paz. Paz, paz. Os momentos difíceis não são desculpa para a má conduta. Jamais foram. Não. Agora estamos em pandemia, então pode. Não. Os momentos difíceis não foram desculpa para as más condutas. Ou para a má conduta. Confiar no Senhor. Ele dirige a nossa vida. Vamos orar? Pai querido, que possamos ter esta confiança para ter esta paz. Mesmo que as circunstâncias ao nosso redor não estejam boas. Mesmo que não compreendamos o que está acontecendo. Mesmo que não saibamos, não tenhamos a menor ideia do que está acontecendo. Precisamos confiar. Entregar a nossa vida ao Senhor. O Senhor não promete que vai resolver os nossos problemas como nós queremos. Mas é bom poder ter esta sensação e a certeza e este pensamento que o Senhor conduz os passos daqueles que permitem ser conduzidos pelo grande Mestre, o Criador e Redentor. Ajuda-nos a sermos humildes e seguirmos o que sabe o caminho. Em nome de Cristo. Amém.